No meu coração No meu coração Uma saudade está De correr de novo Pra te abraçar E render mais Uma vez e te adorar Toda manhã Eu sinto a paz Dia após Dia sempre a renovar E na lembrança De querer Mais uma vez Me entregar Senhor Receba o meu coração Meu coração Mais uma vez Vaga Minha saudade de viver Tudo meu amor Me renova outra vez Senhor Receba o meu coração Meu coração Mais uma vez Vaga Minha saudade de viver Minha saudade de viver Do primeiro amor Me renova outra vez Oh Yeah No meu coração No meu coração Uma saudade está De erguer as mãos De novo me entregar De sentir de novo Me abraçar No meu coração Uma saudade está De correr de novo Pra te abraçar Me render mais Me render mais uma vez E te adorar Toda manhã Eu sinto a paz Dia após Dia sempre a renovar E na lembrança De querer Mais uma vez Mais uma vez Me entregar Senhor Receba o meu coração Meu coração Mais uma vez Para a minha saudade De viver De viver no primeiro amor Me renova outra vez Senhor Perceba o meu coração Meu coração Meu coração Mais uma vez Para a minha saudade De viver no primeiro amor Me renova outra vez O sol chegando de manhã De manhã me faz lembrar A tua luz que um dia eu pude contemplar Vem de encontro outra vez Me revela outra vez Me revel outra vez A tua salvação Senhor Receba o meu coração Meu coração Mais uma vez Mata Minha saudade De viver no primeiro amor Me renova outra vez Senhor Receba o meu coração Meu coração Mais uma vez Mata Minha saudade De viver no primeiro amor Me renova outra vez No primeiro amor Me renova outra vez Minha saudade 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 Minha saudade